A Prefeitura de São Bernardo do Campo inicia o cadastramento de artistas que queiram se apresentar em espaços públicos e abertos da cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro deste ano via correio e vão ter validade até fevereiro de 2018. Os projetos inscritos serão avaliados e encaminhados em ordem alfabética para a publicação na imprensa oficial do município e no site da Prefeitura. Após a triagem, a Diretoria de Cultura vai entrar em contato com os artistas selecionados para a realização das atividades culturais conforme as necessidades e em tempo hábil para a produção e divulgação da apresentação. Ana Flávia Quitério para o TV Mais News. TV Mais News. Oferecimento Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa em um clique.